Eu sou um democrata, um republicano, eu respeito a justiça, mas nós temos que analisar os fatos para chegar num ponto. O juiz que determinou a prisão do ministro parece-me que não está embasado corretamente em nenhuma, em nenhum fato de corrupção. Agora, o advogado de defesa, 12 horas após a prisão, apresenta à justiça que o dinheiro depositado era da venda de um carro. Então, nós precisamos ter muito cuidado em falar ainda em corrupção no governo Bolsonaro. Primeiro, que não houve condenação. Segundo, que a prisão foi revogada muito rapidamente e nós temos que tomar cuidado para não prejulgar uma pessoa que pode ser inocente. Eu não estou defendendo aqui, não estou pondo a mão no fogo. Corrupção pode existir em qualquer governo. Deve existir as escondidas, vamos dizer assim, porque não existe santo, vamos dizer assim. Não estou dizendo que tem ladrões no governo, mas o que eu quero dizer? Nós sabemos que o Brasil não é feito para amadores, mas nós sabemos que nesse caso nós temos que ter muito cuidado porque a prisão já foi revogada e nós estamos sentindo no ar aí uma fumaça cheirando a mais um ato para atrapalhar a pré-candidatura do governo Bolsonaro pelo Judiciário.